O Jet Massage tem conquistado as mulheres. A nova modalidade é realizada por fisioterapeutas dentro da piscina. O aparelho produz um jato de água que é direcionado às pernas, costas e bumbum, que ajudam a eliminar as toxinas do organismo. E com o mesmo equipamento é possível fazer a drenagem linfática e o relaxamento muscular. O que diferencia é a maneira em que o jato é posicionado no aluno. A drenagem linfática, a gente afasta o jato para ter um toque superficial e da liberação da tensão muscular a gente aproxima exatamente para pegar a região da musculatura. Dona Marlúcia resolveu apostar neste aparelho. Ela tem hérnia de disco e tinha dificuldades para caminhar. Hoje, após o tratamento, ela se sente bem mais disposta. Após uma sessão desse aparelho do Jet Massage, me senti bem melhor, né? A maior parte das dores desapareceram. Dentro da piscina, os jatos de água ajudam a potencializar os resultados. Ele ativa toda a circulação, ele vai estar fazendo um trabalho muito bom, porque o jato é um jato de água bem forte, no caso da tensão muscular. E na drenagem linfática, ele já é superficial. É para liberar as toxinas, fazer a eliminação delas mesmo.